Música 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 Em 200 metros Pegue o acesso a direita Música 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 Pegue o acesso a direita Música 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 Aqui dali é penetra Caramba. Chega na frente, pede mesa pra seis. Quatro, cinco. Mas a gente já tá sabendo. A Eduarda vai dizer, porra, pra vocês... Mas eu não tô sabendo. Ela não me disse. Mas ela falou pra gente. Mas você tá no banheiro quando ela chegar. Vai ter mais do que essa foto. É agora a primeira saída. Pra cá, pra cá. Liga dois pontos. Sai da parte. Eu vou deixar... Eu filmei aquele trator, porra. Não pegou a filmagem. Uau, Paulinho. Com o piloto tá foda com o piloto. Meu... Meu com o piloto tá foda. Ó, e bronze. Ó, e bronze. Tá frio, hein? Tá frio, hein? Sai da parte dele. Bota pra frente, ó. Vai ser o trator. Vai ser o trator. Olha aí, gente. Vamos pra cá. Outro pra filmar, gente. Hello! Bye! Bye! É agora, né, Paulo? É agora, Paulo? É agora, Paulo? E agora, Paulo? Pra cá, porra. Pra cá. Com o piloto, porra. Tem que... Com o piloto... Com o piloto. E agora, o copiloto? Mas eu faço outra ruim. É, mas o copiloto tem que dar, ó. Pelo amor de Deus. Nós temos dois mil quilômetros. Vamos perder. Vai te perder agora, copiloto? Sai! Aqui, copiloto. Aí tem assim, eu não vou. Aí o aviãozinho vai pra lá. Deixa pra beber a noite pra chegar. Vou ter que cantar com minha esposa. Onde é que é o copiloto? E o copiloto tá de óculos escuros, né? Vai do caralho esse copiloto. Essa viagem tá fazendo muito bem aí esse copiloto. Eita! Chega lá, vou ter uma conversinha com o Estefânia, viu? Querido. Aí! 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 Aí!